É irracional, é difícil entender. Realmente é irracional, porque um colegiado profere uma decisão num sentido e depois esse mesmo colegiado admite e revê essa decisão. É irracional e contraria algo que é fundamental e que está na Constituição, que é a duração razoável dos processos. Isso tende a alongar indefinidamente o processo do mensalão, que pode gerar prescrição e impunidade em alguns casos.